A Universidade Federal de Rondônia anunciou dia 16 de maio a abertura das inscrições para o processo seletivo de ingresso através das notas do ensino médio. Os interessados em concorrer a uma vaga na instituição terão a oportunidade de utilizar suas notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática como critério para admissão. O processo seletivo foi divulgado desde o início do ano, o período de inscrição foi lá em abril, via nota do Enem. Então após esse período das inscrições, os resultados, foram feitas as chamadas para matrícula e após essas matrículas dos cursos com início no primeiro semestre, sobraram vagas em alguns cursos. E com isso foi divulgado o edital complementar, que agora, inclusive nós estamos nesse processo de inscrição, com as inscrições abertas via edital complementar, que é a nota com a nota do ensino médio. Esse processo seletivo é complementar ao processo realizado através da nota do Enem, que ocorreu entre os meses de março e abril. Nós teremos vagas para o curso de pedagogia e esse é o único curso que nós temos para o segundo semestre. Ele iniciará as aulas no mês de outubro, então entre julho e agosto nós teremos essa possibilidade também de ter esse edital complementar pelas notas do histórico do ensino médio. Aí é importante frisar para as pessoas que já vão se inscrever no edital de agora, tomarem bastante cuidado no momento da inscrição. Porque essas notas que as pessoas vão informar no momento da inscrição, elas têm que estar idênticas, iguais ao que está no seu histórico escolar. Porque no momento que essa pessoa for aprovada, for fazer a matrícula, nós vamos conferir essa nota e se infelizmente não estiver igual ao histórico da pessoa, o candidato pode ser eliminado. Então tem que tomar esse cuidado no momento da inscrição. E para as pessoas que estão aguardando o curso de pedagogia, entre julho e agosto nós teremos também a possibilidade de publicação desse edital. A inscrição pode ser feita por pessoa de qualquer idade que já tenha finalizado o ensino médio. Para obter mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar o site oficial da UNIR ou entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do Campus de Rolim de Moura, que estará disponível para sanar dúvidas e fornecer orientações.